Infrastructure as a Service em casa. Será que dá pra fazer? Vamos ver. Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como muitos já sabem que me acompanham lá no Instagram, sabem que eu estou desenvolvendo um projeto de automação, tentando usar Terraform, Ansible, e eu queria criar uma plataforma de Infrastructure as a Service, ou seja, pra profissionar máquinas virtuais, redes virtuais, storage, imagem, tudo no meu desktop pra que eu pudesse conectar com o meu notebook lá e conseguir subir VMs e tudo mais com o Terraform. Então, o que eu comecei a fazer foi procurar providers do Terraform, providers oficiais, e encontrei alguns que são, digamos, open source, são gratuitos e que eu poderia instalar na minha máquina, sendo eles OpenStack e CloudStack. Só que eles eram bastante complicados no sentido de instalação. Até tentei instalar o OpenStack, mas eu tive alguns problemas. Então, eu comecei a procurar algumas alternativas e encontrei o OpenNebula. O OpenNebula é uma plataforma 100% open source que você pode utilizar pra fazer uma cloud, tanto privada quanto híbrida. O que isso quer dizer? Que você pode subir máquinas virtuais no próprio OpenNebula, mas você também pode se conectar em um back-end, seja uma AWS da vida pra subir umas EC2 ou S3 e tudo mais. Pelas informações, pelo que eu li, pelo que eu vi, é uma plataforma que ainda está sendo mantida, tá? Ela tem, inclusive, suporte pra diversas distribuições que foram lançadas recentemente, como, por exemplo, o Ubuntu 19.10, diversas versões do Debian, diversas versões do CentOS, e o que mais me chamou a atenção é que a instalação é extremamente simples. Não tem milhares de coisas, tá? É uma coisa que você pode fazer em casa, inclusive eu fiz em casa, e eu vou te mostrar um pouco desse resultado final. Mas antes disso, caso você queira fazer aí na sua própria casa, eu preciso clarificar algumas coisas. Primeiro, o OpenNebula, ele trabalha com dois componentes, basicamente, que é o front-end e os agentes. O front-end é justamente a interface gráfica, tá? É, digamos, o nodo master, e você vai, a partir desse nodo master, você vai conectar em outros nodos, porque ela é justamente uma computação distribuída, e você precisaria mais de um servidor, e criar, digamos, um cluster entre eles. Então, o master vai gerenciar e vai, quando você subir uma VM, ele vai colocar ou em um nodo, ou no outro nodo, tá? Como eu só tinha uma máquina, eu precisei criar os dois componentes, instalar os dois componentes na mesma máquina. O que foi um pouco difícil, um pouco desafiador, mas no fim funcionou tudo beleza. Nesse componente do front-end, a gente chama ele de Sunstone, tá? Que é justamente a interface gráfica. E o agente é o cara que vai comunicar lá com o KVM, para criar as redes virtuais, para criar as máquinas virtuais, e tudo mais. Você também pode utilizar o VMware, ele tem uma boa integração com o VMware. A linha de comando também, ela é muito simples. Então, foi uma instalação que me exigiu um pouco de esforço, mas no fim funcionou tudo beleza, e segue tudo funcionando normal. E por ele estar instalado no bare metal, ou seja, direto no hardware, eu não tenho como gravar pelo Linux. Então, eu vou gravar aqui pelo Macbook, e eu vou tentar mostrar para vocês um pouco dessa ferramenta, para caso você se interesse. Também vou deixar algumas documentações aqui na descrição que me ajudaram a instalar esse Open Nebula em single node. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida, comentem aí, me sigam lá no Instagram, participem aí do nosso grupo do Telegram. Um grande abraço e bora para a parte prática. Bom, rapaziada, peço desculpas para vocês com relação ao som. Eu não estou usando o meu microfone, estou usando aqui o fone, o próprio fone de ouvido do Mac. Tive que gravar no Mac justamente porque o Open Nebula está instalado na minha máquina principal, em outro HD. Então, está em dual boot com a minha própria máquina, justamente para eu ter acesso ao KVM e conseguir virtualizar. Então, eu vou acessar ele por aqui para mostrar para vocês. Aqui no terminal, acredito que todo mundo consegue ver com a tela, eu estou acessando remotamente esse cara, certo? E vou mostrar algumas coisas para vocês aqui. Durante a instalação, peraí que eu não lembro a senha. Durante a instalação do Open Nebula, que é bem simples, inclusive eu vou tentar deixar os links aqui na descrição, caso você queira instalar, ele cria um usuário aqui chamado OneAdmin. E esse usuário, ele é criado automaticamente, e é o usuário geralmente que a gente vai usar para comunicar com o Open Nebula. Então, como ele não tem senha, você precisa entrar como root e aí entrar aqui no OneAdmin. E aí você está no usuário. Então, por exemplo, se você der aqui um OneHostList, você consegue listar os hosts que estão sendo utilizados. Host é, digamos, o que ele vai ter para provisionar. Então, se você tiver três hosts e o master, você vai aparecer aqui os três hosts. No meu caso, eu tenho eu mesmo, o próprio host. Então, ele mostra aqui o hardware que eu tenho. Então, eu tenho mais 14 GB livre e tudo mais. Bom, o que mais? Se você der um OneTabTab, ele mostra aqui tudo o que você pode fazer. Então, você pode, por exemplo, entrar em contato com o Marketing, que é justamente a plataforma de Cloud do Open Nebula, para você baixar imagens diretamente. Você pode gerenciar grupos, você pode gerenciar os templates, usuários, as redes, as próprias máquinas virtuais. Então, as imagens, que são as imagens que você vai utilizar para instalar. Então, é como se fossem as mesmas coisas que você faz ali na AWS e tudo mais, só que você está fazendo isso localmente pelo Open Nebula. Vou deixar também na descrição como você configura ele em single node. A princípio, funcionou tudo normal. Uma coisa muito importante que você tem que se atentar é o seguinte. Durante a instalação, ele cria, na verdade, assim, todas as coisas que você cria, VMs e tudo mais, imagens, tudo que ocupa espaço, ele vai ser gravado dentro do barravar, porque lá dentro do barravar tem o diretório do Open Nebula, que é o barravar lib1, alguma coisa. Então, o que eu fiz? Eu botei a maior parte do espaço, que é a maior parte do meu disco, no barravar, porque é o que mais vai ser utilizado. Então, eu deixei tudo reservado para ele e o resto eu deixei sem já, justamente porque eu não ia instalar mais nada além disso na máquina. Tá bom? O que mais? Se você der um IPA, você pode ver aqui que ele cria, na verdade, eu mesmo criei manualmente essa bridge, que é a BR0. Por quê? Você pode ver que ela tem um outro IP fixo aqui, que também está na minha rede. Eu criei justamente porque ele precisa de uma rede para poder adicionar as máquinas, para criar uma rede virtual. Então, essa rede virtual, eu aponto ela para essa rede aqui. Então, sempre que eu subo uma VM, eu aponto para essa rede, que vai estar apontada para essa bridge, que vai ser possível pegar essas informações do gateway e distribuir entre as máquinas. Então, aí eu consigo me conectar com qualquer máquina que eu fizer o deploy. Se eu pegar aqui, então, esse endereço IP, aliás, vou cessar esse aqui. Se eu der um SS-LN, você vai conseguir ver os sockets. O 9869 é a porta que ele está escutando para conectar no Sunstone, que é justamente a interface gráfica. Então, eu coloquei isso aqui no browser, que é o IP dois pontos, aquilo lá. Ele retorna aqui, então, a interface principal do OpenNebula. Então, eu vou cessar aqui para mostrar para vocês. O usuário sempre vai ser o OneAdmin. Por padrão, ele cria uma senha já. Inclusive, é importante que você se atente a esse passo da instalação, que ele mostra uma senha padrão e essa sim que você tem que usar para logar aqui. E depois poder alterar. Então, logando aqui, nessa primeira tela, a gente tem o dashboard, que vai mostrar meio que as informações principais. É uma tela bem objetiva. Eu gostei disso no OpenNebula, porque ele mostra aqui quantas máquinas virtuais a gente tem, quantas estão pending, quantas falharam, usuários. As imagens, quanto que está sendo ocupado por imagens. Imagens, não é somente as imagens que call, tem também as imagens persistentes, que são os sistemas prontos, não somente as imagens de instalação. Você tem aqui as redes virtuais, que é justamente as redes que você utiliza para conectar. Beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas que ele mostra para nós. Aqui a gente tem o menu de iniciamento do usuário. A gente consegue mudar as settings, sair do usuário, ver os grupos. Se você clicar aqui em instances e VMs, você tem todas as VMs do equipamento. Então, aqui tem a desligada. Se eu selecionar esse cara e der um play nele, ele vai começar a botar. Aqui você consegue ver o status dele. O host é onde que esse cara está sendo virtualizado. Nesse caso aqui está sendo virtualizado na própria máquina. Então, se eu der até um virglist, se não me engano, ele vai mostrar. Não lembro agora, certo? Deixa eu atualizar aqui. Já está em running. Bom, eu não sei. Mas eu acho que eu tenho que talvez usar o usuário root. Virglist. Daí ele mostra a VM aqui. Ele está usando o virg, que é no caso o libvirt. Aqui por trás está comunicando ali com o kvm. Então, deixa eu voltar aqui. Beleza? Vou dar um on vm list. Ele mostra aqui a VM e que está no status em running. Tá? O que mais é legal? Se você clicar aqui nesse link, nesse carinha aqui embaixo, ele acessa o vnc. Ou seja, você tem acesso direto a VM pelo browser. Então, se eu colocar aqui o usuário, eu nem lembro mais a senha. Sério, eu não lembro mais. Mas, você consegue acessar a VM por aqui e controlar ela por aqui, tá? É bem útil isso. Peraí que saiu. Tá. O que mais? Aqui a gente tem... A netona é tão importante, mas você tem o que você está rodando. Aqui em templates é uma parte mais interessante. Porque sempre que você cria uma imagem, para você colocar essa imagem para rodar, você precisa de um template. Então, é como se fosse uma pré-configuração. Por exemplo, eu tenho uma imagem aqui, em storage, images, que é uma imagem do CentOS. E para que eu defina uma senha padrão dessa imagem, eu preciso modificar um parâmetro. E eu modifiquei esse parâmetro e criei um template. Então, esse template é o quê? É a junção dessa imagem com o parâmetro que eu modifiquei. Que ele está aqui em templates. Eu botei até aqui, root pwd. Então, se eu entrar aqui e entrar em template, olha só. Essa aqui é a password que eu defini nele. Que é root. Possivelmente, se eu colocar lá root root, ele deve acessar o sistema normal. Então, é um template de escrito de como você vai deployar a imagem que foi criada aqui. Então, nessa imagem aqui, eu vou pegar e vou modificar aqueles parâmetros. Então, eu já tenho um template. Então, se eu quiser subir uma VM, agora eu preciso só apontar esse template e ele já vai subir tudo para mim. E a princípio vai funcionar ao normal. Se eu entrar aqui em VM, pode ver que ele atribuiu um IP. justamente porque ele está atrelado a uma rede, que é a rede casa, que tem um range que vai de um endereço IP até o outro. Então, se eu pegar esse 200 aqui e entrar aqui no meu terminal. Deixa eu ver. Criar um novo. E der um ping para esse IP, eu consigo pingar normal. Então, eu consigo pingar para a VM que eu acabei de subir. Certo? Consigo ter acesso a todas elas. O que mais aqui? Vamos aqui, tá. Templates, eu já falei para vocês o que é. Em Storage, a gente tem o quê? A Data Store. A Data Store é onde você vai... É tipo uma estrutura de dados que é onde você vai armazenar os arquivos. Basicamente isso. No meu caso, eu só tenho a Default. A Default é o meu barra var ali, que é onde eu vou armazenar. Mas eu poderia, por exemplo, fatiar. Eu poderia separar essa Data Store, ele criar uma Data Store só para imagens, uma Data Store só para VMs. Enfim, eu deixei tudo numa só, justamente porque é teste. Imagens são as imagens que você vai utilizar. Então, você pode pegar alguma imagem do Marketplace e fazer o download dela. Files. Inclusive, deixa eu vir aqui em imagens. Acho que eu já tenho essa imagem aqui. Eu vou deletar ela para mostrar, por exemplo, para vocês. Se eu for aqui em Marketplace, aliás, se eu for aqui em Apps, ele vai ter acesso ao Marketplace do OpenAble. Então, isso aqui são tudo imagens prontas que eu posso utilizar. Como que eu faço? Como eu estou utilizando o KVM, geralmente eu faço um filtro aqui. Eu boto aqui tipo KVM e ele mostra as VMs que são relacionadas ao KVM. Então, por exemplo, essa aqui é uma imagem de teste que é recomendada para você testar se está tudo funcionando. Então, você clica aqui nela. Clica aqui em Download e clica aqui em Download. Aqui você define o nome e como ela vai ficar e em qual DataStore você vai salvar ela. Vou selecionar aqui a Default e eu dou um Download. Quando eu dou o Download, aqui em Imagens, ele começou a fazer o Download dela. Pode ver que ela está em Locked. E assim que ele terminar, ele vai ficar no State Ready. Você pode atualizar aqui para ver. Agora, ele está, digamos, fazendo um Download no Background. E você pode confirmar isso. Inclusive, é uma dúvida que eu tinha. Se eu der um DF menos H. Aliás, um DF no barra var. Ele mostra aqui quanto está sendo usado. Então, se eu der um outro aqui, pode ver que ele estava usando isso. Agora ele está usando isso. Ou seja, ele mudou. Significa que alguma coisa está gravando dados. Ele vai continuar mudando. Então, significa que ele está realmente baixando a imagem que ele está falando aqui. Inclusive, terminou agora. Está em Ready. Agora, eu já posso usar essa imagem para colocar alguma coisa no ar. Em Network, eu consigo criar redes virtuais. Então, isso foi uma coisa que eu fiz. Eu vim aqui em Rede Casa. Eu criei uma rede que aponta para a interface Bridge, BR0. Que está apontando ali para a minha interface de rede física. Eu criei aqui apontando para o meu DNS, que é justamente o meu roteador. O Gateway, o roteador. O Range é o barra 24. Está aqui a máscara de rede. Mas, eu defini um range de endereços. Que é, eu defini que ele vai começar no IP 200. E ele vai até o mais 30 IP. Então, ele vai colocar aqui até o 230. Então, se eu subir uma próxima máquina, ele vai subir e vai atrelar o endereço IP 201. Porque ele já atribuiu 200. E assim por diante. Então, eu crio, digamos, uma rede virtual. Eu só saio nessa rede ou a máquina que eu quero subir. Bom, vamos criar aqui um novo template, tá? Vamos dar um create. Vamos botar aqui. Tanto faz. Ele vai ser o Hypervisor KVM. Vai ter um giga de memória. Um de CPU. Uma virtual CPU. E, deixa eu ver, storage, nada. Ah, sim. O disco aqui, a imagem que ele vai usar. Ele vai usar... Com... Essa aqui, com senha. Ou melhor, vai usar essa nativa aqui. Aqui em network, eu vou atribuir já a rede casa. E no mais, está tudo certo. Beleza. Então, agora eu já tenho um template. Eu vou pegar esse template aqui. E vou dar um instantiate. Que é para criar uma VM usando esse template. Tá? Vou colocar aqui um nome aleatório e tal. E eu vou dar um instantiate. Então, se eu vir aqui em VM. Ele está subindo aqui a VM, tá? Inclusive, ele deve habilitar aqui o acesso. Para mim, daqui a pouco. Ó. Já habilitou aqui. Se eu clicar aqui, eu consigo ver ela botando. Então, ela vai fazer toda a configuração. E ela já deve estar com o IP 201 também. Se eu vou deixar um ping rodando aqui, ó. É... Vou abrir um novo. Ping 1.2.68.0.201. Ó. Já está pingando. Então, subiu a VM. Já subiu o CentOS prontão ali. Em menos de 5 minutos. Já está tudo rodando. Tá? E o ponto que eu vou falar até no próximo vídeo. É justamente usar o Terraform para provisionar a infraestrutura aqui. Tá? Eu queria uma coisa para fazer local. Para fazer um monte de cagada e tudo mais. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar isso aí para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Deixe seu comentário aí. E comente alguma sugestão de vídeo. Tá bom? Grande abraço. E tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri